Essa vai pra todas as Biancas do Brasil Ligando pra você, tô me acabando na cachaça Saurando noitinha pela desnamada Chama! Ô saudade, ô saudade, Bianca vem comigo deixa de maldade Ô saudade, ô saudade, Bianca vem comigo deixa de maldade Ô saudade, ô saudade, Bianca vem comigo deixa de maldade Ô saudade, ô saudade, Bianca vem comigo deixa de maldade Ela saiu com o outro e não quer mais saber Que eu vivo chorando ligando pra você Tô me acabando na cachaça, chorando noitinha pela desnamada Ela saiu com o outro e não quer mais saber Que eu vivo chorando ligando pra você Tô me acabando na cachaça, chorando noitinha pela desnamada Ô saudade, ô saudade, Bianca vem comigo deixa de maldade Ô saudade, ô saudade, Bianca vem comigo deixa de maldade Ô saudade, ô saudade, Bianca vem comigo deixa de maldade Ô saudade, ô saudade, Bianca vem comigo deixa de maldade Se for! Deixa de maldade Alô, minha galera do Parque São Pedro, Vitória Rélia Vamos embora, isso é porra, os alvores, silva, meu patrão Chama, tome de saia Odeio, silva, o corpo da Bahia, Bahia, Bahia Pode arrumar as malas que a partir de hoje vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas que a partir de hoje vou te assumir A minha família vai me desertar, o tolo é aí, deixe por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tudo é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tudo é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Pode arrumar as malas que a partir de hoje vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas que a partir de hoje vou te assumir A minha família vai me desertar, o tolo é aí, deixe por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tudo é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tudo é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher da minha vida Errado, mas é gostoso, tá me deixando louco. Ela tem namorado, mas só quer tá aqui do meu lado. O cara tem sonho, que ela vem me ver, atrás de prazer. A raiva e o estresse, comigo ela esquece. Imagina se ele soubesse, e sou eu que estou tirando o seu estresse. Imagina se ele descobre, a vaquinha que deixei no seu cangote. Imagina se ele soubesse, e sou eu que estou tirando o seu estresse. Imagina se ele descobre, a vaquinha que deixei no teu cangote. O cara nem sonha, que ela vem me ver, atrás de prazer. A raiva e o estresse, comigo ela esquece. Imagina se ele soubesse, e sou eu que estou tirando o seu estresse. Imagina se ele descobre, a vaquinha que deixei no seu cangote. Imagina se ele descobre, a vaquinha que deixei no seu cangote. A raiva e a vaquinha que deixei no seu cangote. Tá vendo aí, ela já tá falando, que tá com saudade, está me procurando. Eita porra! Daqui a pouco ela tá encostando, sabe que sou louco e sem coração, quando ela liga de boa atenção. Eu mando logo a localização, hoje vai ter festa no colchão. Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, eu sou o seu esquema preferido, eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. Tá vendo aí, ela já está falando, que tá com saudade, está me procurando. Daqui a pouco ela tá encostando, sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga de boa atenção. Eu mando logo a localização, hoje vai ter festa no colchão. Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. Ela despeça, está lá das amigas, mas fica comigo. Eu sou o seu esquema preferido. Porque eu sou o seu esquema preferido. Porque eu sou o seu esquema preferido. O Amigo Silva. O Força da Bahia. O Amigo Silva. O Amigo Silva. O Amigo Silva. O Amigo Silva. Por que você foi me mentir, sabendo que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, cortei umas empalhas pra gente tomar Estou te esperando aqui no bar, marcou as sete horas, já são mais de onze Tu acha que eu não vi você passar, na moto vermelha a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, onde você vai com esse malto ataxista? Letícia, Letícia, eu só saio no bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia, onde você vai com esse malto ataxista? Letícia, Letícia, eu saio no bar com você ou com a polícia? Polícia, o povo, o povo, a família, a família Por que você foi me mentir, sabendo que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, cortei uma cachaça pra gente tomar Estou te esperando aqui no bar, marcou as sete horas, já são mais de onze Tu acha que eu não vi você passar, na moto vermelha a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, onde você vai com esse malto ataxista? Letícia, Letícia, eu só saio no bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia, onde você vai com esse malto ataxista? Letícia, Letícia, eu só saio no bar com você ou com a polícia? A rocha que ela gosta Minha galera de Sorocaba e região, vamos embora Essa é mais um briseiro pra galera dançar Chama, palmeira e silva Nossa, tudo a Bahia, Bahia Ao vivo é mais gostoso, rapaz Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Na meia-noite só aí encontro Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Do seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Na meia-noite só aí encontro Daquele jeito da gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Do seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente saudade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Essa aqui é boa demais Chama Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Oh, mundão de solidão Eu juro que me arrependi E aí? Basta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor Esse amor quer me matar Sou passarinho Sou passarinho que voa Querendo voltar Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe Bem longe do seu carinho Eu já procurei Eu já procurei abrigo Nos braço Nos braço Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Aqui não pica pau Se bora Vem longe do seu carinho Vamos mais uma Vamos mais uma Sucesso, vai Vem longe do seu carinho Vem longe do seu carinho Ao vivo é mais gostoso Vem longe do seu carinho Falo o que passou Digo o que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Falo o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Falo o que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Falo o que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Tá dentro de você E segue a vida Com o outro Pensando em mim Eu sigo na vida Com o outro Pensando em ti Saiba que te quero Morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Eu tava chegando no bar, minha mulher me ligou, me fazendo ameaças Dizendo aí tem rapariga, quando tu chega tem briga, hoje tu dorme na praça Eu reuni os meus amigos, tava tudo alastrado de pitu e de litrão Aí eu tirei uma selfie, mandei para a patroa, para dar sagislação Relaxa, relaxa, que aqui só tem cachaça, relaxa, relaxa, que aqui só tem cachaça Relaxa, relaxa, aqui só tem cachaça, não tem rapariga, só tem epingaiada Relaxa, relaxa, aqui só tem cachaça, relaxa, relaxa, aqui só tem cachaça Relaxa, relaxa, aqui só tem cachaça, não tem rapariga, só tem epingaiada Ah, menino, só os amigos tomando a cachaça, jogando a conversa fora Que a mulher tá lá pensando que eu tô com a raparigada Vamos embora, menino Tava chegando no bar, minha mulher me ligou Me fazendo ameaças Dizendo aí tem rapariga, quando tu chega tem briga Hoje tu dorme na praça Eu reuni os meus amigos, tava tudo alastrado De pintura e de litrão Aí eu tirei uma selfie, mandei para a patroa Pra dar satisfação Relaxa, relaxa, aqui só tem cachaça Relaxa, relaxa, aqui só tem cachaça Relaxa, relaxa, aqui só tem cachaça Não tem rapariga, só tem engaiada Relaxa, relaxa, aqui só tem cachaça Relaxa, relaxa, aqui só tem cachaça Relaxa, relaxa, aqui só tem cachaça Não tem rapariga, só tem os amigos com a rapariga Fique com a cegada, daqui a pouco eu chego aí Daquele dia Chama no piseiro, um abração todo especial aí pra mim galera de Vitória da Conquista Achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Nas fotos que cê não apagou, a legenda que falava de amor Escuta o seu coração por favor Se não sou eu vai ser quem, o amor seu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu vai ser quem, o amor seu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor seu Volta pelo amor seu E nas fotos que cê não apagou, a legenda que falava de amor Escuta o seu coração por favor Se não sou eu vai ser quem, o amor seu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, se não sou eu Se não sou eu vai ser quem, o amor seu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor seu Oh, forró do bom Chama Arrocha que ela gosta, bebida Vamos embora então Chama Chegou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que está atrasada Hoje acordou enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Foi homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia e beber Se der positivo, eu caso com você Não precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia e beber Se der positivo, eu caso com você Não precisa de DNA O valioso seria se mandasse você abortar Oh, veneno ao vivo Ah, sim Eu quero ver a poeira subir Chama no forró, chama Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que está atrasada Hoje acordou enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Foi homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia e beber Se der positivo, eu caso com você Não precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia e beber Se der positivo, eu caso com você Não precisa de DNA Covardia seria se mandasse você abortar Oh, veneno ao vivo O teste de farmácia e beber Se der positivo, eu caso com você Não precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia e beber Se der positivo, eu caso com você Não precisa de DNA Qual badia seria se mandasse você abortar? Se inscreva no canal e ative o sininho.